Olá, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genéria Viana. Aqui vai mais um vídeo para a galera do nono ano. Tudo bem com vocês, galera? Desejo que sim, tá? Estou bem, estou com saudade e logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Nesse vídeo, nós vamos falar do capítulo 10, Industrialização e Fonte de Energia. Assim como eu fiz com o capítulo 9, o 10 eu também vou dividi-lo, tá? Talvez em duas ou três partes. Então, nós vamos começar falando aqui a partir da página 68, né? Onde vocês têm na apostila de vocês uma imagem, são várias imagens mostrando aí os tipos de combustíveis, né? Então, mostra o etanol, o gás natural, né? E aí tem uma pergunta, né? Quais são esses, os elementos usados nesses combustíveis, tá? E é sobre esse assunto que nós vamos trabalhar no capítulo. Na página 69, vem aí falando um pouquinho do processo de industrialização, que vocês já trabalharam, né? A gente já estudou isso em capítulos anteriores, quando a gente falou aí das revoluções industriais, né? Desde a primeira com o uso do carvão e depois a partir da segunda com a descoberta do petróleo. Então, é sobre esse assunto, né? As principais fontes de energia usadas aí dentro desse processo que o capítulo vai falar, tá bom? Então, é um assunto que não é desconhecido para vocês, porque nós já trabalhamos isso no sexto ano, né? Vocês conhecem muito bem, vai diferenciar aí algumas coisinhas, porque com a nova BNCC, esse conteúdo de recursos renováveis, não renováveis, né? Falando dos tipos de energia existentes, ele volta no nono ano, mas vocês já conhecem, tá? Porque, inclusive, vocês estudaram esse conteúdo comigo, tá bom? Então, vamos iniciar falando o seguinte. Quase toda produção industrial depende de recursos minerais e energéticos. Esses recursos são, em grande parte, não renováveis e estão dispersos desigualmente pelo planeta. Sabe o que tem motivados diversos conflitos ao longo do tempo, né? Aí, vem falando também da primeira revolução industrial, que impulsionou o uso desse recurso. O aumento do consumo e o desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Levaram a incorporação de novas fontes de energia a cada etapa da renovação industrial. O carvão mineral, por exemplo, tá? Aqui, vem falando que ele foi o propulsor da primeira revolução industrial, como vocês já estudaram, né? Depois, vem falando do... na segunda revolução, o carvão mineral, ele foi perdendo espaço para a descoberta do petróleo. Com a descoberta do petróleo, na partida da segunda revolução, tá? O carvão, ele foi perdendo totalmente o seu espaço, né? Também, a partir da segunda revolução industrial, veio a descoberta da energia elétrica, né? E assim, a partir daí, começam essas revoluções ao longo do tempo, tá? Então, ó, a descoberta da eletricidade em meado do século XIX permitiu transformar substancialmente os processos produtivos e também modificou o cotidiano da sociedade, que passaram a contar com aparelhos eletrodomésticos, por exemplo, né? Coisa que antigamente não existia esses aparelhos. E a partir da segunda revolução, com a descoberta da energia elétrica, a gente tem aí uma infinidade de produtos eletrodomésticos. Posteriormente, já no século XX, os motores de combustão interno modificaram o sistema de transportes, né? Aí tá falando do uso dos combustíveis fósseis, né? E as formas de como produzir a energia, no caso aí da termoelétrica. Os recursos naturais e as fontes de energia são fundamentais nas mais diferentes atividades. Um exemplo disso é o que vocês têm aí na página 69, né? O uso do... Tá aí mostrando, tem uma ilustração mostrando o ciclo do nióbio, né? Que é um elemento químico. E mostrando desde quando ele é encontrado na natureza, passando por todo o seu processo de transformação, tá? Então, cada foto que tem aí na postila de vocês, mostra essa transformação desse elemento químico, tá? Entre os maiores produtores desse elemento químico, encontra-se, ó... Os maiores produtores mundiais dos recursos minerais metálicos. Destaca-se a China, a Rússia, a Austrália, a Índia e o Brasil. Juntos, esses países produzem mais de 70% do minério de ferro do globo terrestre. Já o maior consumidor mundial desses recursos, por exemplo, é a China. Em virtude da recente expansão de indústrias em seus territórios. Como a indústria siderúrgica, a metalúrgica, a mecânica, a química e a petroquímica, tá? Então, a China, ela vem se destacando como o maior consumidor desses recursos minerais. Seguindo aí, na página 70, aí já vem diferenciando as fontes de energia, né? A gente vai falar aí de fontes não renováveis, fontes renováveis, tá? E vem falando aí, ó... O processo de industrialização só foi possível graças ao uso de fontes de energia que tornaram a produção de inúmeros e variados produtos mais rápido e eficiente. Por isso, ela está diretamente associada ao aumento da produtividade. Na primeira revolução industrial, como a gente falou ainda há pouco, a energia era a vapor, produzida com base no carvão mineral, né? Que era a única fonte de energia daquele período. Na segunda revolução, a energia passou a ser a combustão, tendo como principal fonte o petróleo e a elétrica, né? A energia elétrica. Hoje, diversas matérias-primas são utilizadas para produzir energia. Elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, tá? Então, aqui, nessa mesma foto, na página... Perdão, na página 70 e 71, vocês têm aí na postila de vocês uma variedade de fotos mostrando a diferença uma da outra. Então, por exemplo, ó... Fontes não renováveis. Podemos citar o petróleo, o gás natural, tá? Dentro de cada foto, vocês aí sinalizem o conteúdo marcando, fazendo aquela marcação que a gente já estamos acostumados, tá? O carvão mineral, a energia nuclear. Então, são exemplos de fontes não renováveis, tá? E mostra também, em cada foto da postila, os tipos de energias, tá? Então, por exemplo, aqui, ó... Na primeira, tem o uso do petróleo, né? Depois vem o gás natural, o carvão mineral, a energia nuclear. E falando aí de onde se localizam essas principais energias, tá? Onde podem ser encontradas. Então, vocês dão uma olhadinha aí no texto e fazem a marcação de vocês. Lembrando que esses exemplos que eu acabei de falar com vocês e estamos falando de fontes não renováveis, tá? Já na 71, as próximas fotos mostram fontes não renováveis. Perdão, fontes renováveis, tá? A primeira foi fontes não renováveis. Na 71, fontes renováveis. O que são fontes renováveis, sabe? São energias, ó... A energia elétrica, hidrelétrica, por exemplo, tá? É gerada aí pelas correntes de água dos rios. A eólica, né? Através dos ventos. A energia solar. E a biomassa, tá? Então, ó... Em cada foto da 71, vem falando de cada tipo de energia. Renováveis, tá bom? E vem mostrando como o funcionamento de cada uma. Então, por exemplo, tem a hidrelétrica, o uso da água dos rios, mostrando aí, né? A construtora a hidrelétrica de uma... Muito grande, ó... Usina hidrelétrica do Flóvio do Iguaçu, no Paraná, tá? Essa imagem aí é de 2015, mas tem como vocês terem a noção de como funciona. Depois, vem, ó... Turbinas para geração de energia eólica no estado do Pernambuco, que é a segunda imagem, né? A energia produzida pelos ventos. Na próxima foto, que é a terceira foto, vem falando da energia solar, né? Painéis que mostram aí para a geração de energia elétrica, né? Através da energia solar. E a quarta foto é a biomassa. Toda matéria vegetal e orgânica existente é chamada de biomassa, tá? A lenha, bagaço de cana, resíduos agrícolas, restos de alimentos, tá? Entre outros, fezes de animais, como, por exemplo, do gado, é usado como fabricação de energia. E é chamado aí todo esse processo de biomassa, ok? Dando continuidade aí, ó... Também na 72, vem falando da geotérmica. A energia geotérmica obtida do calor do manto terrestre, né? Do magma. Que produz vapor e água quente. O vapor é conduzido para uma central geotérmica girando as lâminas de sua turbina. Como mostra na própria imagem aí o funcionamento desse tipo de energia, tá? A geotérmica, ok? Nessa mesma página, galera, tem um gráfico aí. Observe o gráfico sobre a matriz energética mundial, ou seja, o consumo de energia disponível para movimentar veículos e máquinas, preparar alimento e gerar eletricidade, entre outras atividades, né? O gasto mundial aí dessa matriz energética dentro para essas atividades. Então, peço a vocês que dêem uma olhada aí nesse gráfico de matriz energética, tá? Lembrando que é um dado de 2016, mas são dados que são colhidos aproximadamente aí 10 anos, né? E aí, por isso que tem esse dado aí de 2016, lógico que no ano que vem, nos livros de dados, já tem outras porcentagens, tá? Mas o de vocês é de 2016, tá? E aí vocês também, na página 73, petróleo à base da matriz energética atual, né? Apesar de poluente e não renováveis, né? O petróleo e o gás natural estão entre as fontes de energia mais utilizada no planeta Terra. Seu uso variado servindo como combustível para variados tipos de veículos, né? Como carros, aviões e energia para o funcionamento das termoelétricas, por exemplo. E matérias-primas para as indústrias químicas ajuda a explicar tamanha popularidade desses dois recursos, né? O petróleo e o gás natural. Os principais produtores de petróleo e gás natural são os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia, o Irã e o Iraque. Conforme é mostrado aí na página 73, tem também um mapa falando aí, ó, Mundo Reserva de Petróleo Bruto em bilhões de barris, tá? Referente aí ao ano de 2015. Então, dê uma olhada aí nesse mapa, mostrando aí esses países em porcentagem de produção. Abaixo, na mesma página, Mundo Maiores Produtores Mundiais de Petróleos, barris, barra por dia, né? 2016. Tem todo o gráfico aí, comandado aí pelos países produtores de petróleo. E tem aí, ó, os Estados Unidos encabeçando, né? O ranking mundial. Depois vem Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, Canadá, Emirados Árabes, China. E também tem Brasil aqui, ó, vocês podem olharem aí nesse gráfico, o Brasil tá em verde, tá? Tá bem, tá destacadozinho aí, porque o Brasil também faz parte desse grupo. Aí logo depois vem o México, tá? Venezuela, Nigéria e entre outros aí. E ao lado tem, tá, as porcentagens que cada país produtor produz aí, né? Em barris por dia, como o próprio gráfico, como o próprio título do gráfico mostra, tá bom? Então, peço a vocês que fiquem atentos a essas informações. Dando continuidade aí na página 74, aí vem falando entre os maiores consumidores. Lá na página 73, tá falando de maiores produtores. Na 74, vem falando entre os maiores consumidores, tá? Destaca-se as duas maiores economias do globo terrestre. Estamos falando dos Estados Unidos e China. Que juntas utilizam um terço de todo o petróleo produzido. Tem também um novo gráfico mostrando maiores consumidores mundiais de petróleo e gás natural. Referente a 2015. Então tem, de novo, os Estados Unidos encabeçando. Depois vem China, Índia, Japão, Arábia Saudita, Brasil, Rússia, Coreia do Sul, Alemanha, Canadá. E tem uma porcentagem de outros países que consomem esses recursos. Mas vale lembrar que esses, em destaque, são os que mais consomem, né? São os maiores consumidores desses recursos, ok? Os países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Irã e os países emergentes, como Rússia, China e Brasil, apresentam destaque na produção mundial do petróleo. O consumo se concentra, porém, nos países de maior crescimento econômico. Aí podemos citar, né? Os Estados Unidos, China e Índia. A Rússia, por exemplo, tem sua economia pautada na exportação de petróleo e gás natural, além da madeira e metais. O petróleo e o gás natural russo destina-se a abastecer a União Europeia. Grande parte da energia elétrica consumida na China é gerada por termoelétrica, que utilizam, basicamente, aí o carvão e o petróleo, tá? O que explica os elevados consumos desses recursos naturais e torna o país, né? O segundo maior consumidor do mundo. Lembrando que o primeiro é os Estados Unidos. Com a aceleração do crescimento econômico, a China passou a consumir ainda mais energia, superando os Estados Unidos, no posto de maior consumidor mundial de energia, somando não apenas a produzida por meio do petróleo e gás natural, mas também do carvão através da hidrelétricas, né? Em decorrência disso, o problema da poluição do ar nas grandes cidades chinesas foi agravado e as preocupações globais com a emissão de gases do efeito estufa também aumentaram. É uma situação que vem, a cada ano, vem sendo discutida pelos ambientalistas, né? As pessoas profissionais da área sobre esse consumo desses recursos, né? E aí vem a parte negativa, né? Que é a poluição do ar, entre outros fatores, tá bom? Então, eu peço a vocês que não deixem de olharem os gráficos, os mapas sobre esse assunto. Tem muito mais pela frente. O vídeo, eu vou terminar por aqui, tem a continuação falando sobre a geopolítica do petróleo no próximo vídeo, tá? Mas ainda tem muito assunto sobre o petróleo e entre outros recursos, ok? Peço a vocês que estudem para a prova, vocês vão entrar aí no período de prova. Sinalizei no último roteiro o que vai cair na prova, então preste atenção, tá? Continue dando notícia, fazendo as atividades, tá? Beijo no coração, tô morrendo de saudade. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.